Olá, que bom ter você aqui conosco no canal do seu irmão e amigo Joás Herculano. Excelente momento, excelente oportunidade Deus tem reservado para cada nós. Bom é meditar na Palavra de Deus e aprender através dos mandamentos do Senhor. Já se inscreveu em nosso canal? Se não, faz isso agora. E certamente vai ser de bênção para todos nós. É sempre muito bom quando nos encontramos, quando paramos para meditar na Palavra do nosso bom Deus. Olha, amados, a Palavra do Senhor na 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. É interessante, amado, porque muitas vezes nós somos tentados a usar a força do nosso braço. Muitas vezes nós somos tentados a usar a força da nossa voz para poder, de alguma forma, agir e se utilizar dessas armas. Porém, a própria Palavra nos ensina agora, na 2ª Carta aos Coríntios 10, versículo 4, diz que as nossas armas não são carnais, não são humanas. As armas que vencemos as nossas lutas diárias são espirituais. E quais são essas armas? Quando recorremos a Deus, quando buscamos ao Senhor e quando se utilizamos da nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, porém não se vê, mas ela existe. E bom é viver por fé, porque quem está em Deus não vive por vista, vive por fé. Escute, amado, Deus é um perfeito artífice. É o ferreiro que constrói as mais eficientes armas. Pois é, porém, o inimigo, Satanás, tenta então neutralizar o poder divino, não de maneira direta. Isso não seria possível, mas impedindo o uso de tais armas. Olhe, o inimigo, ele tenta manter as suas mãos nos instrumentos que necessitamos para trabalhar em nossas necessidades. Assim como os israelitas dependiam, pois bem, dependiam de Deus, mas o inimigo, com o seu poder articulador, ele, de certa forma, buscava se infiltrar, colocar o seu dedo para atrapalhar. O inimigo, ele fica com as suas ferramentas mortais para nos tirar da presença de Deus. Porém, o Senhor elaborou as armas que, de fato, destroem todas as fortalezas que atuam contra nós. Deixa eu só te dizer algo. Existe um mundo invisível sobre nós, o mundo espiritual. E existe grande barulho nesse mundo espiritual, com o objetivo de nos tirar da presença de Deus. Agora, nós, como os servos do Senhor, vigilantes devemos estar para não ceder às tentações do inimigo. Porque se nós cedermos às tentações do inimigo, é queda na certa. E de que forma nós podemos prever e nos prevenir para que nós não venhamos falhar? É se apegar às armas que Deus nos destinou para utilizá-las. Uma delas é a verdade. Você pratica a verdade? Você usa a verdade nos seus relacionamentos? Você usa a verdade nas suas conversas? Você usa a verdade no seu casamento? Você usa a verdade com o seu noivo, seu namorado, seu esposo, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe? Você usa a verdade? Você anda na verdade? Então, esta é a primeira arma para derrotar o inimigo? Não somos seus donos, mas temos que ser comprometidos com ela, a verdade. Verdade implica transparência e franqueza em nossos relacionamentos. Não temer a exposição de nossas intenções. Confessar nossos pecados e admitir fraquezas e limitações. Além disso, devemos buscar e dividir o conhecimento. A verdade destrói o engano, a omissão e a hipocrisia. Olha quantas pessoas estão se perdendo na vida porque abandonam esta boa ferramenta, a verdade. Olha, se não pode pagar, não compra. Se não pode honrar um compromisso, não comece. Se não pensa em permanecer num casamento até o fim, nem comece. Às vezes acontece muito isso. Pessoas até boas de caráter intocável, invejável, mas em determinado momento da vida se utiliza da inverdade. Com detalhe, quem faz da mentira uma prática diária, quem se casa com a mentira vai ter que se ver com o seu sogro, porque ele é o pai da mentira. Então, bom é andar na verdade. Agora, se houve falha no decorrer da caminhada, todos nós cometemos. Se houve mentira, todos nós somos falhos e cometemos em algum momento. Mas o bom, além disso, é ter a serenidade de reconhecer, porque quem vive com a mentira nos lábios, significa que o inimigo já dominou o coração. Deixa eu repetir esta frase. Quem vive com a mentira nos lábios, o inimigo já dominou o coração. Se refaça. Saia da hipocrisia. Saia da omissão. Saia do engano que destrói toda a verdade. Outra arma é a justiça, que deve atuar em unidade com a misericórdia. Ela aniquila a culpa, os falsos julgamentos e as acusações. Já pensou? Como é bom andar na justiça de Deus. O evangelho constitui-se em boas notícias que alcançam quem não mais tinha esperança. Quem éramos nós? Quem éramos nós? Todos nós temos um exemplo de fracasso. Mas quando foi que abandonamos essas práticas? Quando percebemos que é melhor viver sob, embaixo, na proteção da justiça de Deus. Deixa eu te dizer algo, meu querido. Ele acaba com os laços que prendem nossos pés. Quem anda na justiça de Deus sai das garras do inimigo. A fé é um potente armamento. Então, vá relacionando aí quais são as armas espirituais. A verdade, a justiça, que é acoplada com a misericórdia e a fé. Repito, a fé é um potente armamento. Ela nos protege mediante nossa confiança, certeza e determinação. A fé faz desaparecer as razões de dúvidas semeadas em nossas mentes. Deixa eu te dizer algo. A vida eterna é conquistada em Cristo Jesus. Ela é uma fortaleza que nos preserva. Então, se tu estás com tua vida firme em Jesus, tu estás na maior e melhor fortaleza que vai preservar a sua fé, preservar a sua entrada para a eternidade com Deus. Olha, querido, é marcada pelo arrependimento. Sim, a fé é marcada pelo arrependimento. E tem mais, mudança de pensamentos e, consequentemente, de atitudes. Esta arma anula a obstinação que nos leva à perdição. A palavra de Deus é a obra-prima do ferreiro, o ferreiro Deus, que nos refaz em obra, obra de honra, obra de valor. Nela estão contidos os princípios que nos levam a uma aliança eterna com o Criador. Ela norteia nossos objetivos sempre dentro dos padrões divinos. Amado ouvinte, por fim, Quando fazemos uma das maneiras que faz com que nós possamos nos revestir das armas que Deus nos coloca à disposição, o inimigo acaba promovendo a destruição de suas próprias armas quando nos ataca. Então, a melhor forma de vencer todo intento maligno é usar as armas de Deus. Você, eu, nós não precisamos lutar contra o inimigo. Nós só precisamos estar e andar na verdade. Porque quando estamos e andamos na verdade, o inimigo não tem do que nos acusar. Aleluia! É provável que eu esteja falando para alguém que está passando uma turbulência terrível na vida. Quem sabe estou falando para alguém que está passando por um momento muito difícil, que está sendo afrontado pelo inimigo. Usa arma da verdade. Usa arma da justiça. Acompanhada da misericórdia. Usa fé. Usando estas armas, o inimigo baterá em retirada, porque não terá do que te acusar. Agora, se mentiu, tem que reconhecer. Se afastou-se da fé, está vulnerável. Quando a pessoa se afasta da fé, quando a pessoa se afasta da verdade, quando a pessoa esquece da justiça de Deus, esta pessoa está no pelourinho do inferno e sendo espancado pelo inimigo, porque cedeu todo o direito. E o que tem que fazer? Baixar a cabeça e não ter do que reivindicar. Porque a mentira de início pode ser até gostosa e prazerosa. A mentira faz muitas pessoas mudarem de caráter, perder a atitude. A mentira faz com que muitas pessoas percam a ética, a moral, os bons costumes. A mentira faz com que pessoas percam a boa personalidade e manchem seu caráter, que vai acompanhar pelo resto da vida como uma nódoa em um pano branco. Queres consertar? Use a verdade. Use a justiça. Pratique a misericórdia e não se afaste da fé. Anote essas armas que precisamos para vencer o inimigo. Deus não nos deixou sozinhos na guerra espiritual. Ele nos deu as armas que nos levarão à vitória. Então, anote aí quais são as armas que vençam o inimigo. A verdade, a justiça, a misericórdia e a fé. Você tem andado com essas verdades? Você tem se utilizado das armas de Deus? Faça isso. Faça isso. E o nome de Deus será glorificado em sua vida. Eu quero aqui, amados, deixar uma mensagem de força, de incentivo para você que se encontra cabisbaixo, para você que se encontra ferido, para você que está com o coração machucado e dolorido, para você que se sente que está com o coração quebrantado, moído, despedaçado, parece que foi triturado no mais potente liquidificador, liquidificador, melhor dizendo. Tenha certeza de uma coisa. Deus te dá força. Deus é o ferreiro. Ele reconstrói. Se não, ele é o oleiro. Ele te refaz. Ele te dá plena consciência dos erros cometidos para que voltes ao acerto e que o inimigo não tenha mais do que lhe acusar. E quando você voltar a praticar a verdade, quando você voltar a praticar a justiça, a misericórdia e andar pela fé, o inimigo vai te acusar. O inimigo vai te afrontar. Mas aí você vai ter forças para dizer Eu mudei de vida. Eu nasci de novo. Eu aproveitei a chance. Te afasta de mim, Satanás. Mas não pense que o inimigo vai se afastar se você ainda continua se aproveitando da mentira, das más práticas e do absurdo que cometestes. O inimigo vai bater em retirada quando você deixar que o seu coração, o seu íntimo seja ocupado pela verdade, justiça, misericórdia e fé. Aleluia! Se utilize disto e o nome de Deus será glorificado em sua vida. Não perca a fé em Deus. Não perca a fé em Deus em hipótese alguma. Porque quando nós perdemos a fé, perdemos todos, como eu posso dizer, todos os principais motivos, tudo aquilo que nos faz ser fortes e firmes. Eu ontem, esses dias, estava escutando um pastor e ele deu um exemplo muito simples de entender o que é viver pela fé. Escute! Ele disse que o seguinte, imagine um trem, uma locomotiva, que arrasta diversos vagões, pesados até. O nome desta locomotiva é a fé. A locomotiva é onde está a máquina de força. E quando ela está em movimento, ela arrasta todos os vagões. E cada vagão daquele é algo de nossa vida. a família é arrastado pela locomotiva. A fé as finanças é arrastado pela locomotiva. A fé é vida financeira, trabalho, moral, caráter, filhos, esposo, esposa. Olha, quando não se tem fé, quando não se anda pela fé, todos os vagões estarão parados. Então, permita que a fé em Deus seja a máquina que vai continuar conduzindo a sua vida cansada às vezes, mas em Deus, em Deus. é por isso, amado, é por isso que nós estamos de pé, porque nós não perdemos a fé. Quem sabe nós perdemos até a companhia de alguém que prezávamos, que amávamos, que vivíamos, que dedicávamos. Mas como nós estamos em um livre arbítrio? Já diz um ditado que formiga quando quer se perder cria asas. Existem pessoas que desfrutam de uma confiança tão linda, tão bela, mas porque perdeu a fé, se revestiu de um orgulho, agora está cedendo aos elogios e quem sabe disseram, olha, tu merece uma vida melhor, é o inimigo. Olha, tu merece uma vida melhor, é o inimigo. Tu merece ter algo melhor, é o inimigo. e às vezes a pessoa cede a voz do inimigo, começa a ouvir, acha bom, gosta, e a locomotiva que é a fé, começa agora a se descarre lá, perde a família, aí sai com um um jogo de dominó e sai perdendo tudo, 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 tudo. Já dizia o saudoso Daniel que a família é a base de tudo, é a instituição divina. Quem negligencia, quem despreza, quem menospreza, quem sai do plano familiar, está perdendo a bênção de Deus, porque é o principal, onde o inimigo busca atacar, é a constituição familiar. Se você tem, zele, preze, honre, lute, busque, batalhe, recupere a sua família e você verá que você vai estar colocando a locomotiva no trilho, nos planos de Deus. Faça isso e que Deus te ajude. Lembre-se, todos os departamentos de nossa vida é como uma locomotiva que arrasta diversos vagões. A máquina é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se revista desta arma para vencer as tentações, a fé, a justiça acompanhada da misericórdia e fé. Fé em Deus. Fé em Deus. Esta fé que nos mantém de pé, esta fé que nos deixa firmes em Deus, é a fé em Cristo Jesus. Claro, muitas pessoas têm fé no bolso, no bolso de alguém, muitas pessoas têm fé naquilo que dá prazer. Muitas pessoas têm fé na sua própria aparência, no seu rosto natural, tolo. Daqui a pouco vem a vida e aquilo que era um rosto vai ceder às marcas do tempo. E há quem diga, existem pessoas que detestam a ideia de ficar velho. Quem não quer ficar velho vai morrer cedo. graças a Deus porque nós estamos envelhecendo. O salmista disse, ajuda-nos ó Senhor a contar os nossos dias, ou seja, envelhecer de tal maneira que alcancemos corações sábios. Estás vivendo este desafio? Não desista de Deus, não desista. Muitos desistem, muitos em meio à crise desistem. Deixa eu te dizer algo, eu falei isso recentemente. As crises da vida servem para revelar os covardes. Os covardes pulam do barco, os covardes desistem, os covardes vão buscar agora um caminho mais curto. As crises revelam os covardes, mas levantam os heróis. Seja você um herói, não desista, vai em frente. Por você Jesus não desistiu, ele foi até o fim. Tenha fé, ande na verdade, pratique a justiça de Deus e não esqueça da misericórdia. Andar na justiça de Deus é querer para alguém o que eu quero para mim. Andar na justiça de Deus é dar para alguém o que eu quero para mim. se coloca no lugar. Permita-se de fato Jesus faria aquilo. Se for, caso não, desista. Não tem base, não tem raiz. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe as armas que vençam o inimigo. Já notou? Isso? Muito bem! Pratique essas armas verdade, justiça, acompanhada da misericórdia e fé. 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 Deus te ajude. Deus te abençoe. Não esqueça, Jesus está vivo. Hoje eu falei com ele. o que? O che fará言 o